Salve, salve sobreviventes! Tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Arc Mobile. E sobreviventes, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os lugares mais bonitos aqui do Arc Mobile. Provavelmente algum desses lugares você nem sabia que existia no Arc Mobile. Então vale muito a pena você assistir o vídeo até o final. E você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sendo vídeo novos no canal todos os dias para vocês a partir das 10. Bom pessoal, o Arc Mobile há quem diga que não tem lugares bonitos. E senhoras e senhores, eu vou provar para vocês que existem sim lugares bonitos no Arc Mobile. Em nosso mapa, o querido Survival Evolved. Começando com essa linda cachoeira que temos aqui na Redwood. Olha só que visão que temos dessa cachoeira, sobreviventes. Deixa eu pousar até meu grifo aqui para vocês terem uma noção o tanto que essa visão é bonita. Para mim essa daqui é uma das visões mais bonitas que temos de todo o jogo. Além da gente ter uma cachoeira ao fundo, a gente tem essas espécies de construções aqui de pedras no intuito aqui meio rústico. Fica muito legal, principalmente para você bater aquela foto sobreviventes. Esse é um lugar muito bonito na minha opinião. É um dos mais bonitos que temos no Arc Mobile. Uma linda cachoeira caindo ao fundo. As diversas verdes das árvores aqui. Então é uma localização muito legal. A localização deste local aqui, galera, é bem na Redwood ali. Entre 60 e 70, 30 e 40. Certo, sobreviventes? Vamos para ir para mais uma próxima localização. A localização, meus amigos, é também na Redwood. Essa árvore caída aqui. Esse tronco completamente caído. Há quem diga que, olha, sem falar, é apenas uma decoração do mapa. Senhoras e senhores, é aí que vocês se enganam. Não deixe as aparências enganarem vocês, galera. Todos os, ou pelo menos a maioria dos troncos que temos no Arc aqui na Redwood, todos eles dá para você entrar dentro deles, inclusive construir. Então já pensou você poder construir sua base dentro de uma árvore caída, galera? Já pensou nisso você poder construir sua base ou se proteger do inimigo aqui no raid dentro desses troncos aqui, galera? Então fica a dica, hein? Esta localização aqui é também na Redwood. Entre 60 e 70 e entre 30 e 40. Bem quase em frente à entrada da caverna da Redwood. Outra localização sobreviventes dessa vez na região Fácil Sul são essas ilhas cheias de pedras, galera. Por mais que tenha muita gente que não goste, essas pedras elas dão um intuito e são únicas na ilha, tá, sobreviventes? É o único local que a gente vai encontrar esses, digamos, pedregulhos, esse monte de rocha, que dão uma decoração até um pouco legal se a gente for olhar. Inclusive dá para você construir no meio dessas rochas, tá, sobreviventes? E o mais legal disso tudo é que essas rochas possuem uma piscina natural que é muito linda. Inclusive dá para a gente se banhar, tomar água, fazer aquela plantação aqui por perto. Então é um local muito, mas muito visado pelos sobreviventes. Essa localização ela fica um pouco escondida aqui nas pedras, tá, galera? Então é um pouquinho difícil a gente localizá-la, mas quando a gente localiza é uma visão incrível, galera. Olha que água cristalina, olha que visão que dá. Olha que que dá para a gente inclusive mergulhar dentro dela. É como se fosse literalmente um pocinho mesmo. Olha que visão magnífica temos desse poço de água cristalina aqui na região Fácil Sul. Então para mim essa é uma das regiões também mais bonitas do arco aqui, tá, galera? E sua localização é na região Fácil Sul, nas ilhas ali embaixo. Perto de 50, 70, próximos a 80, 90. Afinal, quem nunca quis tirar aquela foto no pico mais alto da ilha? Isso mesmo, sobreviventes. O vulcão está na nossa lista de lugares mais bonitos. Olha só a vista que a gente tem completa da ilha. Além de uma paisagem surreal. Uma coisa incrível, inacreditável, muito bonita. No fundo podemos ver os mares, podemos ver as divisas entre a Redwood, divisas entre o Fácil Sul. Do outro lado podemos ver as divisas entre o Gelo. Então é um local muito bonito que dá uma vista incrível de qualquer lugar da ilha. E além, é claro, de ser um dos pontos mais altos de toda a ilha, onde pode proporcionar uma visão incrível e surreal que só o vulcão pode proporcionar. A localização do vulcão, como todos já sabem, é basicamente na região 40, entre 40 e 50, e entre 30 e 40. Bem quase no centro. Claro que na nossa lista de lugares mais bonitos, não poderíamos deixar de passar o Lago Oculto, ou também chamado de Cratera, senhoras e senhores. Esse local, além de ser um local protegido pelas suas barreiras naturais, é um local onde você tem um lago ao seu centro com águas mais que cristalinas, galera. E entradas que dá para você colocar portão e fazer uma base incrível. Além de você poder ter essa facilidade na construção, você ainda ganha uma linda paisagem das suas esculturas. Onde você tem no início delas, decorações do próprio mapa, como se fossem basicamente antigos que estivessem aí na sua cratera. Eu achei que o Raptor ia chegar aqui em mim. Então, além de você poder ter essas lindas esculturas, você também tem elas destruídas, que é algo bem legal, que se baseia-se muito no trailer de Ark. Quando o Rex chega nos portões e derruba tudo e destrói, isso aqui se parece muito com ele. Além, é claro, de você ter todas essas barreiras naturais de pedra, de pedregulho ao redor, você ainda tem um lago super de água cristalina, que é super raso e dá para você cultivar ou fazer qualquer outro tipo de intenção com esta água. Quem nunca quis escalar o topo do Everest, senhoras e senhores? Sim, uma das montanhas mais altas do gelo entra também para o nosso top de lugares mais bonitos do Ark Mobile. Além de como vulcão você ter uma visão incrível de tudo ao seu redor, você ainda tem a habilidade e a proeza de ver toda a beleza das neblinas, galera. Olha que surreal essa neblina que aparece no Ark Mobile. Somente na região do gelo, no chamado Everest, você vai conseguir ver essas belezas ao redor da ida. Esse local está tão alto, mas tão alto, que você consegue ver as nuvens a partir dele. Sua localização é bem no gelo, entre o ponto 20 e 30 e entre o ponto 50 e 60. As cachoeiras congelantes também entram no nosso top de locais mais bonitos do Ark Mobile. Além de você, é claro, ter uma cachoeira incrível, você ainda tem a opção de ver ela totalmente congelada. É algo surreal, algo incrível. E ainda você consegue assistir enquanto essa água cai. Você consegue passar por ela para acessar uma caverna oculta atrás dessa cachoeira da sobrevivência. Se você vier aqui, bem atrás da cachoeira, você pode notar que há uma entrada. Aqui dentro de sobreviventes há uma nota de explorador e também há algumas construções, como se fossem antigos que estivessem morando aqui. Dá para você também ver algumas esculturas de gelo desenhadas que são muito legais mesmo. Olha só que maravilha essas esculturas de gelo. Parece que foram até desenhadas aqui por humanos do antepasso. Os sobreviventes desses foram os locais mais bonitos do Ark Mobile. O que você me diz? Você conhecia todos esses lugares ou conhece lugares mais bonitos do que esse? Deixe nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês. E quem sabe a gente faz uma parte 2 de lugares mais bonitos do Ark Mobile. Eu vou ficando por aqui então. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. E fui! Fiquem todos com Deus.